Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. É bem fácil, vale muito a pena você estar clicando porque só assim você vai estar a par de todo o conhecimento, de todos os novos vídeos que vão estar sendo feitos upload aqui no canal, então vale a pena estar inscrevendo-se, dar um joinha e vamos aí juntos que é o que interessa resolver outra questão do exame de suficiência. Mas antes eu trouxe aqui uma piadinha que é a questão da sala de aula. Tem sempre um aluno que sabe tudo, fazendo a prova aqui do lado esquerdo, aquele que sabe mais ou menos, mais tranquilão ali, mas está sabendo mais ou menos. Esse aqui amigo que está colando não sabe nada e no exame de suficiência não dá para você ficar assim nessa situação, por isso que você tem que acompanhar o Contabilidade TV. Agora também estamos no facebook.com.br contabilidade tv e no youtube.com.br contabilidade tv. Se você inscrever, você vai estar podendo ficar igual esse parceiro aqui no Sabe Tudo, ou no mínimo um Sabe Mais ou Menos. E vai estar passando na prova do exame de suficiência com cursos públicos. Agora ficar na situação de sabe nada é complicado. Esse aqui é a pessoa que não inscreveu no canal. Esse aqui é a pessoa que está pensando em inscrever e o Sabe Tudo é aquele que já se inscreveu. Então vamos aí juntos, né? Virar o Sabe Tudo, mas sempre com muita humildade. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é o segundo exame de suficiência de 2014, bacharel em ciências contábeis. Assunto é notas explicativas, questão 04 da prova. Questão bem recente, que é bem teórica. Ela pedia assim apenas o conhecimento da norma. Vamos ver ela aí juntos? 4. Com relação a ITG-1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, identifique nos itens abaixo os elementos que devem constar obrigatoriamente nas notas explicativas relativas às demonstrações contábeis. Então ele tem aqui 4 afirmações, né? E ele quer que a gente fale qual dessas 4 afirmações tem que estar presente nas notas explicativas segundo a ITG-1000. Então veja o negrito aqui, né? É muito importante estar vendo esse negrito. Devem constar obrigatoriamente nas notas explicativas os elementos apresentados nos itens, né? Ele quer saber aí a sequência, né? Se apenas o item 1, apenas o item 3, se são todos os itens e por aí vai, né? Então pra estar resolvendo esse tipo de questão, você teria que estar com isso na ITG-1000, né? Eu vou pedir pra vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida eu vou estar mostrando o trecho da ITG-1000 que fala aí sobre as notas explicativas. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram responder? Vamos aqui ver juntos quais que são as partes importantes aí da nota explicativa segundo a ITG-1000. No mínimo, as notas explicativas das demonstrações contábeis devem incluir, no item A da norma diz, né? Declaração explícita e não reservada de conformidade com a ITG-1000. Descrição das operações da empresa e suas principais atividades. Referência às práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis. E divulgação das políticas contábeis significativas utilizadas. Portanto, eu gabarito a letra B de bola. É uma questão aí que ela diz que todas as afirmativas são obrigatórias aí, né? Nas notas explicativas segundo a ITG-1000. É muito interessante, né? Uma questão onde todas as afirmativas foram corretas. Eles fizeram copiar e colar, na linguagem de quem usa computador, no famoso Ctrl-C e Ctrl-V da ITG-1000. E colocaram aqui, né? Apenas você tinha que estar identificando quais delas que caem aí na nota explicativa. Então, o item 1 é verdadeiro, né? Declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG-1000. O item 2 também, na descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades, têm que estar nas notas explicativas, né? O item 3 também, referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis. Tem que ter essa informação. E tem que ter também o item 4, descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade. Gabarito letra B de bola. Então, a questão é bem tranquila, né? Bastava estar conhecendo um pouquinho aí da ITG-1000. Agora que você já sabe, você nunca mais vai errar nada sobre notas explicativas. Bom, galera, agora eu vou estar falando aí um pouquinho sobre o curso de contabilidade em apostilas em PDF. Nesse curso de contabilidade, a gente também fala sobre as notas explicativas, né? Principalmente aqui no curso de contabilidade geral, né? Que fala aí do básico ao avançado, tem 10 módulos com 890 páginas. É muito importante você estar comprando este curso, porque assim você vai estar lendo a teoria aí bem, né? Traduzida, bem fácil mesmo. E tem muitas questões de concurso público, questões de exame de insuficiência comentadas passo a passo pra você estar podendo ficar bom mesmo aí, né? Nesse assunto de contabilidade. Se a sua dificuldade é custos, também temos uma postura de custos, né? 5 módulos com 294 páginas. E tem também a auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. Temos também outras apostilas, mas aí você tem que estar solicitando elas por e-mail, né? Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente de contabilidade, sai por apenas 20 reais. É baratinho. O pacote 2 também sai de auditoria, né? Sai por 20 reais. E o pacote 3, que é custos, mesmo valor. Se você quiser todas as apostilas pra poder ficar bom mesmo, tá fazendo bonito na prova, virar um sabe-tudo, aí você vai estar gastando 50 reais, mas vai estar recebendo todas as apostilas aí pra você poder estar estudando em casa, praticando exercícios. Fora que, muitas videoaulas que vão vir aqui no YouTube vão ser baseadas nessas apostilas. E se você tiver ela em casa, fica mais fácil de você estar entendendo e estar acompanhando essas videoaulas que vão vir aqui no YouTube. Como que você vai comprar? Primeiro você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você vai receber as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online, muito rápido. Não tem burocracia de correr, nada. Você vai receber por e-mail mesmo. E já vai poder estar usufruindo aí no seu tablet, no seu notebook. E até mesmo no seu celular, assim. Você tá lá de bobeira ali no ônibus. Bom, você lê ali a teoria rapidinho ali. Cinco minutinhos que você lê aqui por dia faz uma diferença absurda. Pode acreditar nisso. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Peço que vocês inscrevam no nosso canal no YouTube. Compartilhem aí para os seus amigos nas redes sociais. Divulguem o canal. E vamos juntos aprender contabilidade e crescer aí. Vamos unir a classe contábil, né? Vamos tornar a classe contábil forte, pô. Porque a nossa profissão é uma profissão de honra. E a gente tem que estar unidos aí com bastante conhecimento e tá fazendo bonito aí fora. Valeu, galera. Aquele abraço. Deus abençoe. Fui!